Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark The Eyes on Vanilla aqui no canal Bel Joga Estamos de volta nessa série maravilhosa, sempre ao lado da nossa morenusa Salve galera, sejam bem-vindos! Já deixa o teu like que é muito importante pra essa série e bora se aventurar aí no Ark Isso aí galera, deixa o like e não esquece de conferir também ao meio-dia o vídeo de Valgueiro no canal da Bedusa Geek Gente, hoje vamos pegar um dino que é mais ou menos fácil de pegar, bem difícil de encontrar gente e muito útil neste mapa Galera, nós vamos atrás, como você pode ver na capa aí do Sperorns gente, que é aquele pato que bota ovo de ouro Aqui do lado da base tinha vários, acho que a gente acabou com o spawn, até o vizinho sumiu daí, o vizinho não está mais aí Talvez agora apareça, agora não é, mas mais pra frente tem alguns Sperorns aqui tá gente? Mas mais pra frente na água ali eu acredito que tenha também, aquilo que eu vi no mapa aqui, ele tem quase todos os lagos aí, todos os rios do game galera Então estoura o like, eu quero ver pelo menos 500 likes galera, aquele comentário marotaço aí, apoia demais a série Que a série continua sempre porque vocês apoiam demais Isso aí, depende do likezão total de vocês aí galera Isso aí galera, e por que ele é importante? Por que ele é útil? Galera, aqui nós não temos o Dano Nichols Então, o bicho que vai dar ovo pra gente poder fazer é ele gente, é o Sperorns, pra fazer a Kibble Extraordinária Então é muito importante ter ele nesse mapa, ainda mais se você não vai fazer o cross né gente? É, a gente até encontrou um coisa no começo, né? Azul Azul? Tá zoando? Não tô não, deixa eu matar esses bichos chatos aqui, porque senão eles incomodam pra caramba É, ele não é tão difícil de achar quanto eu falei tá galera, mas dependendo do servidor aí complica É ó gente, eu tô vendo aqui no mapa da Wiki, aqui em volta do mapa todo praticamente É, quase todo lugar que tem água né? É, do lado dos rios Só que ele não é comum assim, tipo, ele é médio É, ele é amarelinho né, não é verdinho É E como se... ah, eu não acredito nisso O que? Onde é que eu botei minha armadilha? Tava no meu inventário Ué? Onde é que eu botei no meu bicho? Não sei Não Eu não tô com nada de armadilha aqui Acho que eu deixei na águia gente, tava com a armadilha na mão Ué Agora tô só com o Pilar Que bugado gente Que estranho, vou lá buscar Pega lá pra mim meu anjo, tá? Pego É pertinho da base aqui mesmo? Você tá com as Kiboy também? Não, é aqui Ah não, não, é É, como doma ele gente, vai ter que usar o nosso amiguinho aqui ó Esse cara quer, ó, vamos usar a bandida de novo hoje galera Bandida Bandida tá aqui, só nos olhando, deixa eu botar todo mundo passivo pra não dar ruim É, e vamos lá galera Eu acho que na verdade eu consegui, ah, não trouxe meu machado, deixei meu machado aí também Ah não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui É que tava no, fazer também rapidinho A trap você falou que deixou na águia Dá uma olhada, ele tá na águia Deve ter passado de volta sem querer É que eu deixo na águia a trap, né? Ah, a trapzeira Tá aqui sim Eu sabia Daqui ó Costumo de trazer ela, né gente Agora aí Não sei se eu vou andar com um bichinho ali Anda, anda, anda É bem, bem de boa É Quase Olha meu machadão aqui ó Machadão aí do Vin Diesel O machadinho do Vin Diesel galera Ark 2 vem aí Nós estaremos postos a domar tudo Milagros servidores botando pilar Uh, já dá pra pilar no Ark 2 É, eu acho que o vídeo do Vin Diesel Vai ser ele correndo botando pilar nos lugares Eu acho que seria bem legal Bem mais legal E vamos aqui então já botando aqui ó galera Porque eu vou trancar ele gente Eu vou trancar ele Porque ele depois que você dá o primeiro peixe Ele meio que fica brabo Ele fica brabo Então é bom a gente guardar ele Tá vendo uma sombra aqui Tô com medo Não é eu não, né passando Ah, tô vendo você Tá vendo eu Ele tá onde que eu não vi ele até? Tá dentro da água Dent da água pra ter cachoeira Tá Vamos só ver aí minha gata Ah, bem pequenininha a armadilha dele tá gente Bem pequenininha mesmo Não tem problema Ó, pega no meu bicho aí My camera tá aqui Deixa eu pegar nem era tudo isso aqui gente Eu peguei tudo que tinha na águia ó Acho que isso aqui tá bom já ó E a escada? A escada eu não peguei? Não, acho que não Peguei, peguei uma É um por um a escadinha gente É pequenininha mesmo É, o patinho é bem Bem duro Ah, tô vendo ele ali Tá vendo ele ali? Tô matando ele aqui já É, só o que mifa né Só o que mifa Ué O que? Isso aí, atrás da gente Ah, é nosso né? É o meu e-tio Ah, é o meu e-tio É o meu e-tio Deixa eu pegar aqui Um mantopo que se eu preciso E o resto te dando Um pouquinho de vida aqui Pra não ter risco também Ai que bonitinho Beleza, então vamos lá Pegar ele aqui O que? Olha alguém Olha passando lá Com aquilo e argentavis Ah, você não viu Foi muito engraçado Não vi, não vi Vamos Vamos ver se eu pego Um peixinho pra mais aqui Gente Tô com o meu bicho aqui Vocês podem ver Quem não lembra Pra que que ele serve Serve pra pegar uns peixes marotaços Né galera? Se tiver peixe aqui Nesse rio? O que tem? Não, tô vendo peixe aí não Não tem peixe aqui Eu não acredito Se ele se botar no agressivo Ele fica pegando Ah, ele pega de dodô também Mas não adianta Precisa do peixe Precisa do peixe morto galera Não adianta Nossa, é longe Não, aí não vai ter não É longe o mar daqui né Parecia tão pertinho E eu nem tô vendo nada No Marcos Meu Deus galera Eu achei que cabe tão pertinho Eu tô pesado Porque eu tô pegando Acho que pedras né gente Eu tô pegando pedra e madeira Que eu não quero mais Cadê os peixes? Beleza Vou ter que dar uma banda aqui gente Pegar um peixe aqui Como é que eu vou levar o peixe até ali? Ah, tá aqui embaixo tem peixe Bem embaixo mesmo Ah, é uma cachoeira Aqui Aqui onde eu tô tem peixe Ah, aqui, aqui Vou subindo por aqui E vou arrastando lá pra ele Mas por fora aqui Que tem um aqui Aqui em cima de mim Aqui, aqui Tá cheio de peixe Fechou? Boa Cheio não né gente Mas tem lá Vamos pegar aqui Esse bichinho Não, olha lá Vai Vai mais frente Pega lá Olha que top Gente Pegou Peixe colorido Peixe verde Ah, então eu vou tamar Aí Mas você nem agrou o bichão pra lá? Não, não Vou agrar agora Vou agrar com um Ah, achei que você ia chamar ele primeiro Não, vou agrar com a primeira comida Aí galera Obrigado Nossa senhora jogou com uma cara A gente vai arrastar o peixe Até lá no pato A gente vai arrastar o peixe até lá no pato galera E o teu bichinho Você vai deixar ele aqui? Deixa ele aí por enquanto Deixa ele aí por enquanto Que eu vou ter que levar lá a pé né A gente não vai ter muito o que a gente fazer Infelizmente Acho que na parte de cima Talvez é mais fácil achar Deixa eu olhar lá em cima Vamos ver se a parte de cima tem Ó, estamos levando o peixe aqui gente Pra dar pra ele tá Quanto maior o peixe Mais vai tamar os seus perornos tá gente É como a Maria das Domas Dessa maneira vão funcionar É igual a lontrinha né É igual Olha lá tá ele lá do outro lado Aqui em cima tem outra Bel Ah, achei que era um rosa Uma piranha rosa Mas tem um monte de peixe aqui em cima Bel Peixe? Tem, tem um monte de peixe Ah, vamos pegar daí mesmo Vou ter que pegar meus bichos lá só Vai Bel Ei, peraí Esse aqui é outro já Não era um azul que eu tinha visto? Eu nem sei Eu só vi isso que eu tinha visto Era um azul Ah, esse aqui ó Olha que bonito galera É, atrás mesmo Olha, ele chega aqui atrás Aí é alimentar Nossa, aquele ele fica meio pirado a gente Ó Fica nada Não? Não Olha Ué, ué Tá bom, não reclama não Vai lá pegar outro Meu Deus, 4% meu anjo Um peixe 4% Um peixe 4% Vai lá Vai lá em cima Ele quer mais, ele quer mais Mas ele não para de comer Entendi Vixe, mais Acho que por isso que agra ele pra trepe Então eu vou pegar um Bom, eu não consigo É, tu pega o teu charme lá Dá tempo Eu vou lá pegar o argentavis Pra pegar você na pata E você vai trazendo o peixe Será que dá? Ah, acho que não Acho que tu pegar Eu vou cair, eu acho Mas se for aí em cima Não tem galho Eu consigo subir Fácil É, em cima tem Eu vou lá pegar um peixe Vamos lá 4% gente Então você pode ver que ele é um bicho demorado de domar Você tem que dar peixinho Só que eu acho que quanto maior o peixe, melhor Ali foi um peixe pequeno Às vezes a piranha dá mais também A piranha eu acho que ele não A piranha eu acho que é necessidade Ah, tá me zoando Olha isso Vai morrer pra piranha, Abel Vai não Tá me atacando Meu, a piranha é imortal, galera Nível 100 Que aí, que aí Foi, morreu Será que dá pra levar a piranha, gente? Deixa eu ver Dá pra arrastar o corpo dela Nunca testei Vou descobrir agora Aí agora eu vou Cadê meu bichinho? Cadê? Eu vou dar um jota nele Que ele me segue Eu vou pegar o meu bicho aqui, então Tá bom Ah Ah Oh, oh Quando você cai o peixe não vem junto Ah Que é a tristeza, gente Vai ter que jogando ele lá pra baixo É, eu achei que era diferente Mata um monte e joga lá embaixo, sei lá Não tem como Soltar, daí vai cair Não tem como É, não tem como, deixa eu ver Tô indo aí de ar jantar Beleza, galera Ah, não Simples, eu venho aqui, ó O teu bicho pousa na água também Só pra você ver Aí, galera Ele faz assim, ó Tá com metade da vida Lá vem ele, ó A gente já é... Ai, ai, ai Eu caí, ó Vai lá pra baixo Será que ele não leva pra você lá pra baixo? É, isso que eu tô pensando Mas agora eu tô aqui em cima ainda Ele vai largar aqui, ó Ó, galera Largou aqui, ó Agora eu vou pegar ele aqui Tenta... É Vou tentar Se eu não posso pular, gente Será que eu não consigo pegar você? Posso tentar? Tenta aí, tem... Pode tentar, pode tentar Vai lá Não, não Ele larga o peixe Ele larga o peixe Que lugar ruim pra tomar esse bicho Nossa, que horrível Deixa eu tentar arrastar E nadando aqui Ué Não deu, não Subi no meu dino Não, subi no meu dino Sem querer Vai descendo ou não Então aí do lado É, que eu tô tentando Vou pegar a piranha, então Vou caindo O que é isso? Ah, meu Deus do céu O que é isso? Que tendel Nossa, é rápido Comer o meu peixe Essas pragas Vai dar ae, seu zéptor Aquela velha história, né, gente A gente nem dentro da água Ai, ai, ai Caiu uma Não, ele vai atacar Vai não Olha lá, vai atacar Ih, Maria Ih, atacou Não atacou? Ah, atacou Agora deu Eu sou a favor da gente ir pra praia Tomar uma Não tem na praia Só pra ver Para, meu Matei Beleza Os perornos tá vindo em mim agora? Não Deve ter ralado também dele, deixa eu ver Ah, com certeza, zerou Tá correndo, né Ele tá correndo, gente O gado Tá correndo porque bateram nele, Abel Eu sei, mas deixa eu ver Eu achei que ele vinha atrás Ele não agra Tem outro pato aqui em cima, Abel? Tem outro pato em cima? Tem outro, seria sem cor, mas tá Ah, não, não Só pra mostrar pra galera Ele é nível 60 E é uma fêmea Peraí, eu acho que o pato tá vindo em mim Olha aí, ó Fala que o pato não vem atrás Tá aí, vindo Olha aí, galera Nossa, vamos ir pro pato Tem um pato aqui em cima Eu vou tentar domar esse pato aqui em cima Vou tentar Porque eu não sei nem como é que funciona Só dá carninha pra ele Vem, vem em mim, bichão Vem em mim É que eu não sei mandar o bicho, sabe? É do... Mira aí da duas vezes F Mas ele tem que tá me seguindo, né? Não, ele tem que tá no teu cor Ah, no meu ombro Ah, que esse é 8-4 o nível Que nível é esse aí? 60 e pouco Ele é um lagriminho, ó Que bugado, gente Ô meu, acabei de socar a cara Vem Ele para de morder Que loucura Vamos ver aqui de cima Conseguiu? Consegui Beleza, ó Aqui em cima, galera Vai ser muito mais fácil tomar ele É... Pra que colocar na trepa, então, Abel? Pra ficar mais fácil dar comida pra ele Ó, Abel Ele tá pegando um monte de peixe lá E ele tá me devolvendo Não botou no agressivo? Ah, tem que habilitar pra ele Caçar o patinho Ó, tem um raptor aí Ah, dois raptor Meu, tá muito endel, Abel Tá muito endel Pô, tem dois raptor aí Onde? Deixa eu pegar o meu bicho aqui Vou dar na cara dele Vou dar na cara dele Olha isso, gente Pra que isso? Pra que vocês estão atacando a gente? Porque aqui tem até espina, né? Não tinha nada aqui a pouco Ixi, Mariah, Bel Perdi meu pato Sabia disso? É o tanto eu amo Não Ele saiu atacando todos os peixes da vida Uma hora ele volta, gente Deixa eu ver aqui Olha lá, tô vendo ele lá na frente, ó Segue o rio lá pra frente e vai achar ele Minha, nossa senhora Deixa eu dar aqui Ó, olha que legal Patiando na água lá, gente Aí, agora vai Agora veio o retardado Respeita Como é que o... Como é que habilita ele? Você falou? Aperta duas vezes F Ó, tem um em mim aqui, ó É o meu? Tem dois em mim Você deu J? Eu, hein, seu Não, a gente J não Que estranho, deixa eu... Deixa eu fazer o método antigo, né, galera? Tem que habilitar... Qual que é a função que habilita, né? Tem uma função só aí Modo de caça e recuperação? Esse aí Vamos lá, galera Vamos ver esse daqui agora Como é que vai ser Vamos levar nesse aqui Que é nível mais baixo Meu Deus, eleva ali na frente Pega a bandida aí A bandida tá... Tá tudo lá Deixa eu chegar aqui Meu, o pato ficou muito louco Aff, o pato ficou muito louco Aquele aqui, ó Ele comeu meu peixe Que safado Ele comeu meu peixe, meu anjo Comeu teu peixe? É, que eu tava arrastando Aí, ó Ó ele Peguei o peixe Boa Vem daí Vamos levar aí Vocês verem quanto ele é que chato É difícil que eu vou botar ele na trap Aqui, ó Cadê? Esse é o pato? Ah, é o tamanho do peixe, caramba Eu nem sei que tamanho esse peixe Nem sei se não tá o pato Cadê? Cadê o pato? Lá, lá, lá Perto da cachoeira, ó Meu Deus, tamanho do pato, gente O medoso vem com um peixe gigante Ó, vai tomar ele numa só Vai, bota o teu lá Que eu quero ver quanto vai dar de time Deu? Deu Foi ali Quanto? Vamos ver Foi já uns 10% Ah, dá pra marcar ele agora, né? Agora a gente que não precisa tomar ele Ah, é Pra marcar aqui, ó A gente vem aqui Ah, lá no final E marca o coitado aí Ele comeu meu peixe É bem sem vergonha Que top Que top nada, meu irmão Ele tá comendo o meu bicho aqui Tô adorando esse negócio de pegar peixe com o bicho aqui Ah, é muito bom Eu até Eu não conhecia, gente Eu não tinha feito ainda Aí, ó E ele traz Aí, galera Acho que esse peixe aqui é grandão Esperar o Arnest Não adianta mais fugir Ah, ele tá sem fome Ele colocou em cima de uma pedra Não consigo pegar o peixe Ele tá sem fome Ou não O meu, será, gente? 11% Ah, meu Deus 11% O bicho aqui na mim O bicho aqui tá Ah, tá aqui do meu lado Sai, bicho Tá aí o Esperarnes, ó Isso aqui, ó Olha esse bugado aqui, gente Para com isso, ó Beleza Ah, não Indica Ai, foi pra fora Pelo menos isso Olha aí Esperarnes Meu, ele fica muito tunado Olha isso, galera É muito difícil tomar ele assim Tempo de espera Ah, diz em cima o tempo de espera Meu Olha Não precisa nem mirar É só olhar pro bicho, Abel Que ele já vai É que, na verdade, existe uma mira, né Invisível Existe uma mira invisível Ué, alimentei ele, não deu nada 13%, 2% É, não É melhor usar o bicho Que é a bandida Bandida traz os peixes melhor Tem um timing em cima dele? Alimentar o peixe, tem Tem um timing 30 segundos Pra dar outro peixe 30 segundos Eu tô com peixão aqui também É, não Vou pegar só peixão agora, gente Deixa eu ver se eu acho aqui Olha aí Vai lá, busca lá Beleza, meu querido Olha os bichinhos voando aí Ah, quando a gente tá na água Eles não alcançam a gente Aí eles ficam lá Vou botar pra seguir ele Olha o meu peixão aqui, ó Vou dar um peixão Nossa, Bedudo vem com os maiores peixes do mundo Tem uns peixes muito grandes aí, velho Aí, dei mais um Mais um? Quanto por cento ele tá? 22 agora 22 Olha que bugado, gente Ele é tão rápido que nem o esquema alcança Galera, a gente vai dar um corte Pra chegar perto do timing desse bicho Mas é isso que a gente vai ter que tá fazendo Dando peixe pra ele Pra ele poder ficar com Ficar aglomentando o torpor Dá pra colocar naquela armadilha pequenininha Que eu coloquei lá embaixo, tá, gente Mas dá quase da mesma aqui Dá pra pegar na mão também É, acho que dá Tranquilamente Então já voltamos Galera, o peixe preferido dele é o salmão A gente achou um aqui Eu vou pegar ele agora aqui Vou mandar o meu bicho pra pegar ele Eita, tô quase morrendo com o gato Aí sim, galera Vocês vão ver a diferença que vai dar agora A gente viu a diferença que dá o salmão aí, gente Então você pega o salmão Agora eu vou lá Nossa, você pode ver com o salmão aí É sempre, acho que, o peixe preferido De todos os bichos que a gente come assim, gente É, eu acho Não sei também É o salmão, gente Vou tentar chegar perto dele Meu, ele tem que dar pro espinho Volta aqui Volta aqui Volta aqui Olha aí, galera Ele tá com 62% Olha aí Ficou com 87% Nossa senhora Então tá quase Deixa eu ver se eu acho mais um salmão aqui Então quanto maior o peixe for salmão ainda, galera Dá pra tá mais Tem mais algum aí, meu anjo? Ai, meu Deus Tem raptor aqui Ih, lelê Ó, o raptor muito louco na águia Raptor muito louco na águia, gente Tem dois raptors ainda Vamos ver o selanto aqui, então Ele tá faltando um pouco agora Talvez ele vai tomar com esse aqui já Aí Nossa, eu tô vendo esse peixão aqui também Quanto maior, então E se for Tá quase, gente Já falta 6 segundos Não, não Show o salmão Mas eu acho que ele vai tomar com esse aqui Porque é Ele tá quase agora Tá, vai lá Vamos lá Dá Quanto? 88 Meu Nossa Então o salmão é o melhor mesmo Caramba, eu era muito pequeno o peixe Com certeza Será que era tão pequeno assim? Não pode ser tão pequeno o peixe, gente 5% Deu Deixa eu ver O que você acha mais? Ah, já Já vou aí procurar Eu quero ver se Quanto tempo falta? 23 segundos, gente Vou dar a bandinha aqui Ai, meu Deus A Patonilda não me segue Vem, Patonilda Gente, ele come E eu espero antes ele come os peixes também Aqui, ó Tem um salmão aqui, ó Tem um? Tem um aqui, ó Deixa eu testar mais uma vez aqui Só pra confirmar o valor mesmo Pra galera Ó, ainda falta tempo, ó Ele tá quase aqui, ó Deixa eu ver Depois eu pego o salmãozinho Ai Salmão, dente de sabre 90, realmente Dá 2% Nossa É um peixe menor, gente O salmão, vocês viram a diferença Vamos ver se a gente acha mais Por aí, meu anjo, viu? É, por aqui Cadê meu bicho? Tá lá do outro lado, ó A bandida, ó Meu Deus Olha lá no meio do mato Tô vendo um teresino Aqui ou um aqui no meu pé? Aqui, Abel Aqui ou um aqui, ó Eu tô sem meu bicho Ah, tá Mas meu bicho tá aqui Ah, peraí Pode botar Ah, meu Deus Um raptor De novo Ah, consegui achar o meu aqui Cuidado, que o raptor tá vindo Desvia dele Vai na cara dele Vou bater nele Foi Pera Ai, bicho Xaelra, gente Tô sempre usando esse meu crossbow aqui Porque ele tá muito bom, gente Aqui que tu falou, né? Aqui, ó No meu lado, aqui, ó Eu não consigo te ver Aqui, ó Eu tô nadando aqui, ó Ah, acho que eu tô te vendo Não, tô vendo o pato Oh, meu Deus do céu Esse aqui, ó Samão, esse aqui, ó Não é? Samão aqui, achei Boa É, já tá morto Ué? Eu não matei, não Vai ter sido o Super Arms Cadê ele? Cadê o Super Arms? Aí do teu lado, meu Deus Traz você Ah, ele fica Ah, ele tá muito louco Ah, acho que eu peguei o peixe dele Ah Comeu? Ficou com 90% Não, peraí, não comeu, não Ele tá 90% Ele tá andando loucamente aqui Cadê? Ah, aqui Vem, patô 94% Oh, oh Não Ah, meu É um jeito de agrar ele, ó 94% Acho que Acho que foi Sabe por quê? Porque o bicho pega é diferente, ó Acho que quando o bicho pega o O peixe é diferente Eu peguei ele morto já Mostrando pra vocês Pra vocês verem, galera Que às vezes pode enganar E era, a gente sabe Tem mais um aí? Tô procurando Dá uma olhada Dá uma olhada pra cá Tinha um aqui do meu lado Não sei se era esse que ele matou Tava morto Ah, o Raptor talvez matou Ah E o Raptor Eu acho que o Raptor ia comer Eu acho Ó aqui, ó O meio aqui, ó No meio aqui, ó Tô indo aí, tô indo aí Vem aqui onde eu tô, ó Não vou pegar ele Ah, tô vendo, tô vendo Tô vendo aqui, ó Vou mandar o meu bicho buscar Vai, bandida Nossa senhora Olha pros itens Já achei que o bicho tá Tá tranquilo já Já, olha pros itens Joga aí pra mim Beleza, galera Meu? Ah, eu mesmo Achei que era outro pato Ah, e tem uma coisa, né Quanto... Meu Deus Vai, Abel Você consegue Quanto mais... Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Botou o ovo, né, já? É, faz sentido. Botou o ovo já, galera. Ele fica aqui no ombro. Vamos ver o que ela tem de habilidade? Olha que bonitinho ele no ombro. Que bonitinho. Olha que top, galera. Ele fica penduradinho. Que massa. Ele bota aquele ovo de ouro, então. Que é um ovo que te dá XP. Mas que serve pra fazer a quibra extraordinária. Que é o que a gente precisa, né, gente? Deixa eu ver aqui. O que ele tem de opções. É, ele não teria uma opção diferente. Tem que ser uma penha domesticada, Bela. Ah, desconfiei. O macho não põe. Beleza, gente. Então vamos guardar aí na pokebola, gente. E acabou a nossa aventura de hoje. Um só vai adiantar? Não, né, gente? A gente vai precisar domar mais. Mas a gente vai fazendo isso ao longo da série. Esse vídeo é mais pra mostrar pra vocês aí. Como se doma esse bicho. Podia ter colocado ele lá dentro da trap. Que foi a primeira ideia, mas não deu certo. Ah, galera. Uma coisa bem legal que a galera faz é agrar ele com o gancho. Ficar puxando ele com o gancho. E aí ele fica perto de você. É, puxando ele com o gancho e com... Cadê a... Cadê o quê? A bandida. A lindinha tá aqui. A bandida tá aí. Tá aqui. Os dois e eu vim lá. Quanto bicho, né, galera? Quanto bicho. E vamos pegar esse aqui também. Vem na minha. Bandida guardada. Vamos lá pegar a trap também pra não deixar no caminho. Se não alguém vai construir depois e vai ficar sem espaço. É. Vamos lá então, galera, buscar esta trap. Era só pra pegar ali dentro, né? Mas ele não quis vir não. Não quis. Tem esse azulzinho aqui. Que bonitinho. Será que é fêmea? Vou pegar hoje, mas só pra saber, né, gente? Vamos recolher isso aqui. Recolhe isso aqui. Isso aqui. Olha que bacana. Hum. Para botar um ovo de ouro, a fêmea do Esperornis, domesticada ou indomada, deve matar e comer cinco peixes. Quando tiver satisfeito, ele caminhará para a terra e colocará um ovo. O ovo normal ou o ovo dourado. Olha aí, gente. Viu que massa? Então a gente pode botar ele lá no laguinho com os peixes e deixar ele comendo. É. Então ele tem que comer cinco peixes pra poder dar ou o normal ou um ovo dourado, gente. Tapizeira, né, galera? Mas com essa imagem magnífica aí de Ark Survival Evolved, a gente vai acabando o vídeo de hoje. Agradeço demais o carinho de vocês. Mais um na lista aí dos domados, gente. E aê! E vamos que vamos, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Valeu! Falou!